Olha o que chega pra mim! Essas duas caixas surpresas, cheias de materiais escolares diferentes. As duas são da Stationery Pal, que é uma papelaria muito legal, cheia de material escolar, bem diferentão. E vamos começar abrindo a caixinha menor e depois a maior, e ver tudo que tem aqui, que eu tô muito animada. Antes, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e já deixa o seu joinha. Vamos lá então abrir a nossa primeira caixa. Que gracinha, gente, ó. Vamos ver tudo que tem aqui, a caixa já está linda. Ai, que linda, gente! É toda decoradinha. Vamos começar com o nosso primeiro item, que é isso daqui, um popsocket pra celular de moranguinho, que eu achei muito fofo. Em seguida, a gente tem... Que fofinho! Esse ursinho, que é um chaveiro fofo. Também temos essa bolsinha, é isso mesmo, bolsinha de bubble tea. Ai, que fofo, vamos abrir. É uma carteirinha, é uma bolsinha. Tá vendo? Que bonitinha. E cabe até que bastante coisa aqui dentro. E aqui, aqui, aqui... Ai, ele fica... Ai, isso é um estojo, gente! Temos esse estojo de bubble tea, que cabe realmente bastante coisa. Olha isso! Chocada! Virou real. Parece que eu tô tomando um bubble tea. Ai, isso é muito fofo! E vai caber um monte de lápis aqui, hein? Cabe muito! Amei! Temos aqui também... Gente, isso daqui é pra gente colocar na parede. De assim, ó. A gente encaixa aqui as patinhas. E é um porta-coisa, hein? Porta-lápis, enfim... Daí você encaixa e coloca na parede, assim, ó. Fica super bonitinho. Depois, temos bloquinho de nota de peixe. Gente, olha o detalhe. Vem na bandeja, como se a gente tivesse comprado no mercado. Olha isso aqui. E parece mesmo um peixe. Só que é tudo bloquinho de nota, ó. Vem vários. E eu achei isso genial. Vai um peixe aí? Veio também esse estojo, dois em um, que é super interessante. Porque você pode deixar ele na sua escrivaninha. Na carteira, o material fica assim, como se fosse um porta-coisa, ó. É bem legal. E é um estojo. Quer ver? Vamos abrir. Estojinho. Aqui, você abaixa aqui e vira um porta-coisas. Veio também essa caneta, que parece que tem bala aqui dentro. Ai, que fofinha! Ai, a gente abaixa aqui, ó. Mas o detalhe todo mesmo tá aqui dentro, gente. Que parece que tem bala. Eu achei isso tão bonitinho. Imagina, você tá fazendo uma prova com essa caneta. Coisa mais fofa, estilosa. Temos também isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês o que é. Que é tipo um estojo com uma régua. Quer ver? É uma coisa bem maluca. Vamos ver junto. O que vem até grafite, gente. Vem um grafite B2 aqui. 2B. Vamos ver, gente. Que eu tô curiosa por isso aqui, hein. Isso é um estojo. Como é que é, gente? Calma. É um estojo. Que vem lápis. Então é um estojo todo diferentão. Com várias coisas. Então aqui tem lápis. Aqui tem uma lapiseira. Nossa. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Gente, eu nunca vi um estojo assim na minha vida. E aqui? Cane... Vocês estão vendo isso? Toda vez que eu abaixo aqui, sai uma coisa desse estojo. Ainda tem a régua. Amei. Estojo multifuncional. Ai, sim. Eu nunca vi um negócio desse, gente. Eu achei isso muito legal. Olha. E é super compacto. Tipo, só isso você já tem quase tudo. Caneta, lápis, régua. Só falta brotar uma borracha. Eu não sei, né? Tipo, se eu tenho uma borracha, eu não sei. Para, para. Que tem apontador. Tem apontador, gente. Gente, tem tudo. Só falta uma borrachinha brotando aqui. Gente, tem borracha. Tá aqui. É completo. É super completo. A borracha aqui, ó. Amei. Temos também essas duas coisinhas que vocês estão falando. Tá, o que é isso? Esse daqui é um chaveirinho e esse parece só um tubo, né? Mas é muito mais que isso. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar pelo pequenininho. Ou pelo grandão. Não sei. Deixa eu abrir os dois. Abri o pequenininho. Agora eu vou abrir o grandão. Ó. E isso daqui, gente. Nada mais é do que uma tesoura compacta. É uma tesoura. E... E olha isso, ó. Ah, isso é muito legal. Gente, vocês não tem noção de quão legal é isso. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Como fecha? Precisa aprender a fechar. Calma que eu aprendo. Aí, aprendi. E agora tem a versão mini, que é um chaveirinho também pra pôr na bolsa, pra pôr onde vocês quiserem. Vamos abrir também. É uma ninha, tesourinha mini. Que coisa fofinha. Agora vamos falar de Hello Kitty e amigos. Começando por esses clips aqui. Olha isso, esses clips, gente. Que bonitinho. Mas vamos pra um item surpresa dentro da caixa surpresa. Que é isso daqui. Parece um doce, alguma coisa assim. Mas na verdade é uma borracha surpresa de Hello Kitty e amigos. Então, basicamente, pode vir a Hello Kitty, a Kuromi. Qualquer um dos amigos da Hello Kitty em forma de borracha. Tô muito animada. Vamos abrir e ver quem que vem aqui. Eu não acredito. Só vai revelar depois que a gente usar a borracha inteira, é isso? Ou ela é toda preta e eu não sei. E falando em borrachas que transformam, mudam. Na caixa também veio essas duas borrachinhas que ficam careca. Elas vêm cabeludas e elas ficam carequinhas. E na descrição, gente, eu também coloquei o link dos shorts. Que eu já fiz o vídeo testando essa borrachinha pra ver se realmente ela fica careca ou não. Tudo desse vídeo vocês vão encontrar na descrição. Temos também caneta do gênio da lâmpada. Olha que legal isso aqui, gente. A gente abaixa aqui, ó. E tem caneta vermelha e preta. Então, abaixando... Isso aqui é o... Eu não sei se o seu braço brinca, a orelha, enfim. Abaixou, usou. Muito legal essa caneta do gênio da lâmpada de Aladdin. E veio também, ó, carga pra caneta. Pra várias canetas. Pra quando acabar, estamos cheios aqui, ó. Também temos essa caneta que vai revelar o nosso futuro. Mas calma que antes eu preciso descobrir como que ela é. A Tide. A Tide girar. Só que aqui ela revela uma pergunta tipo... Tipo, tipo... Eu sou legal? Yes! Eu sou legal. Obrigada, caneta. A gente vai bater 5 milhões de inscritos esse ano. Gente, a caneta falou que não. Mas a gente tem que provar pra essa caneta que sim. Então já se inscreve aí no canal, galera, pra ajudar. Temos também, gente, isso daqui. Que, na verdade, são carimbinhos, ó. Que eu ainda não sei como funciona. Ah, tá. Ó, carimbinhos. De todos, todos esses emojis que vocês estão vendo aqui. É só apertar aqui, ó. Pra carimbar. Vamos testar, né? Peguei aqui esse caderno. Que eu testo as coisas nele. E, sei lá, eu quero o rindo. Ai, que bonitinho! Eu quero todos. É tipo um teclado. Ai, eu amei. Amei muito. E, gente, essa caixa aqui pequenininha, a gente já tá acabando. Falta só essa última coisa. Detalhe que o plástico bolha é de coração. Isso é tão fofo. Mas tá. Temos os marca-texto post-it. Isso aqui é tudo marca-texto. Então, assim, você pode pôr em cima do texto que vai atuar como marca-texto. Que eu achei bem interessante. E a neon, que eu acho lindo. E ainda não acabou. Porque a gente tem essa caixona da Stationary Pell pra gente abrir. E tem muito mais coisa aqui. Tão preparados? Eu tô muito. Vamos lá. Que lindo! Nossa, essa caixona também é muito linda, hein? Só dá aquela dozinha de abrir aqui Gente, olha o capricho deles É um capricho, assim, enorme E, claro, na descrição tem o link também pra lojinha da Stationery Pell, tá bom, gente? Tem o site deles pra vocês também acharem tudo isso que eu tô mostrando aqui E vamos começar a ver um por um das coisinhas Nossa, Ambechara, obrigada por ser a melhor parceira do mundo Que lindo, gente Vamos lá Aqui a gente tem muita coisa, nem sei por onde eu começo Que coisa mais bonitinha Olha isso, chaveirinho de astronauta Isso daqui, que eu acho, eu não sei Essas coisinhas aqui, tá vendo? Parece um monte de chapéuzinho de inverno Eu não sei se é pra colocar nesse ursinho Mas olha esse ursinho ali Ele tem uma câmera, gente, sou eu Esse ursinho sou eu Temos mais os clips, né? Da Hello Kitty e Amigos Mais aqui, ó, clips E temos um patinho de biquíni Ai, que fofo O Snow ouviu o barulho e fez tipo Que é isso aí, Fih? Temos um estojo de peixe Que parece um peixe mesmo na bandeja Sim, gente, isso é um estojo Um zíper aqui, ó Ó Você usaria, gente, esse estojo de peixe? Temos bloquinho de nota de carne Uhum Tudo na bandeja, gente, parece tão realista Parece tanto mesmo Mas, ó, tudo bloquinho de nota Vem vários também, ó Gente, só vai dar você Se você tiver um desse Na sala de aula Mas uma bolsinha do Stationery Pal Gente, vamos ver tudo o que veio nela E mais plástico bolha de coração Essa bolsinha, além de ser super linda Ela é fechada com zíper, tá? Então não é aquelas bolsas que ficam todas abertas, não Tem um zíper com detalhe de coração Ó E vamos ver o que tem aqui Tem muito mais coisa Começando por... Isso Não me perguntem o que é Porque eu também não sei Ai, que fofo É um lencinho, gente É um cachecol Ai, que linchinho E olha o detalhe aqui Escrito Linchinho o nome deles bordado Todo bordadinho E a... Nossa, o tecido é tão gostoso Eu amei Também temos uma lapiseira Que diz que... Nossa, que diz que não quebra por nada o grafite, ó Unbreakable Que legal Também O que é isso? Grampiador? Isso que eu acho que é um grampeador Acho que é um grampeador Ainda vou descobrir o que é isso Gente, eu descobri que isso daqui é um grampeador Que não usa grampo Olha aqui o símbolo Não usa grampo Também vou testar nos shorts E vou deixar o link na descrição Pra vocês verem como que isso funciona Porque eu tô muito curiosa Temos também esse estojo todo lindo Que se vocês forem ver Cabe bastante coisa aqui, ó Parece uma almofada Tá vendo? Fica tudo... Ai, que coisa linda Muito lindo esse estojo Vamos abrir Tá tão fofinho Amei, 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 amei Fica igual uma caminha pros seus lápis, gente Fica igual um travesseirinho Que lindo Fora que você vê tudo que tem no seu estojo Você não vai ficar perdida Tipo Cadê a caminha? Você abriu Vê tudo Amei Também veio mais um, né Daquelas tesourinhas Que eu mostrei pra vocês Que é a tesourinha Que é um bastão que abre Que é muito legal Temos adesivinhos também Olha que fofinhos Esse bloquinho de notas Que parece ser só um bloquinho branco Mas ele é todo com glitter Eu vou ver se eu consigo dar um zoom Pra vocês verem melhor Olha isso Que coisa mais linda Temos também esse caderninho Que a espiral, gente Desse caderno é molinha Você consegue apertar, dobrar Ela é molinha Super gostosa Olha isso Nunca tinha visto um caderno assim E as folhas são quadriculadas Também veio essa borracha maravilhosa Pensa numa borracha Boa É essa daqui, gente Se vocês procuram uma borracha top Essa aqui Clear Radar Temos essa caneta Mixed Line Eita, que legal E tem essa ponta aqui também Ultra fininha Olha isso Olha essa ponta E temos essa caneta Normal Que a gente abaixa aqui Mas ela é super boa, gente E muito bonita também, ó Esses adesivos Na verdade São tatuagem, gente Adesivo tatuagem Que coisinha mais fofa E por último Temos essa canequinha Fofa demais Stationery Pal Que coisinha linda Também vieram essas duas caixas Pra gente organizar E colocar, né Os nossos materiais O que a gente quiser Eu nem sei Qual foi o meu item favorito E olha, gente Também achei perdido na caixa Esse ursinho Eu nem sei qual foi Meu item favorito Eu gostei de tudo Tudo é maravilhoso Eu já tô pirando E tudo que eu mostrei aqui Vocês encontram aqui Na descrição desse vídeo No site do Stationery Pal Aproveita também Que eles estão com um monte de oferta Um monte de promoção legal acontecendo E vocês ainda têm desconto É isso mesmo Vocês têm desconto Usando o meu cupom especial pra vocês O site tá com desconto de 50% Usando o código SPACE50 E tem mais desconto De 18% Usando o código SAMBECHARA Então assim Vocês vão lá Escolhem o que vocês gostaram Escolhem algum item Na hora de finalizar Vocês vão colocar o código SPACE50 Depois a colocar de novo O código SAMBECHARA E tem um detalhe Tem um detalhe muito importante Comprando Vocês concorrem a um iPhone 15 Então é muito legal, gente Sim Vocês não vão se arrepender Vocês viram quanta coisa legal E diferente Tem nessa papelaria Corre lá Não esquece de usar o código E boa sorte E também Cada compra Vai gerar um presentinho Também surpresa pra vocês Gente Descobri que a borracha Do Hello Kitty Da Hello Kitty Não revela nada não, tá? Vem só cores diferentes É isso É isso Obrigado.